Pessoal, a paranoia do presidente Jair Bolsonaro, ela não tem limites. Quando nós achávamos que ela não iria superar os limites do razoável, parece que ele está ficando cada vez mais paranoico. É claro que quando você começa a buscar inimigos em todos os lugares, você acaba encontrando inimigos ao seu lado. Aqueles que você achava que eram seus inimigos, que eram seus aliados, podem ser os seus piores traidores. Bolsonaro dizia que a imprensa queria derrubá-lo, que a esquerda queria derrubá-lo, que forças internacionais queriam derrubá-lo. Todo mundo conspirava contra ele. E essa paranoia chegou num nível tão grande que ele começa a desconfiar de um modo muito perigoso do seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2. E por que isso? Porque essa semana nós tivemos o episódio do Ministério Público que realizou o busca e apreensão em endereços ligados a Flávio Bolsonaro, os seus assessores enquanto ele era deputado estadual do Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz, e em endereço da ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, é o nome da ex-mulher de Bolsonaro. Bolsonaro sentiu o golpe e, de fato, é uma pica do tamanho de um cometa, como disse o Fabrício Queiroz, e essa pica do tamanho de um cometa explodiu bem no colo da família Bolsonaro. É muito difícil você desassociar Bolsonaro de seus filhos, porque o próprio presidente trabalhou dessa forma e criou essa percepção. É como se a família presidencial fosse uma única coisa. E mesmo que Bolsonaro não esteja envolvido diretamente com esse caso do COAF, com esse caso da rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, ele é afetado. Isso porque nós também temos que levar em consideração que há um depósito no valor de R$24 mil realizado por Fabrício Queiroz na conta de Michele Bolsonaro, a primeira-dama. E todo o esquema de lavagem de dinheiro, mais de um milhão de reais, foram lavados pelo Flávio Bolsonaro com esse esquema de rachadinha. Ou seja, Flávio Bolsonaro comandava uma quadrilha dentro do seu gabinete quando ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Um caso muito sério, muito grave, que acaba jogando muito nas costas de Bolsonaro, que teve como o seu principal mote de campanha ser um presidente honesto, uma pessoa que iria combater a corrupção. E o que acabou acontecendo? Por que eu falei que o Bolsonaro está cada vez mais paranoico? Porque ele está desconfiando de Sérgio Moro. Sim, Sérgio Moro, como eu falei no começo do vídeo, o defensor do Caixa 2. Mas o que Bolsonaro falou? Essa é uma reportagem aqui do Waldo Teles, do Tales Faria. Ele falou o seguinte, Bolsonaro desconfia de Sérgio Moro nas investigações sobre o filho Flávio. O presidente Bolsonaro tem atribuído a uma armação do governador Wilson Witzel, o cerco do Ministério Público do Rio de Janeiro, as movimentações suspeitas de recursos de seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, enquanto deputado estadual. Mas não é só com o Witzel que o presidente anda irritado. Bolsonaro disse a assessores mais próximos que seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, anda muito esquisito. Para ele, o ex-juiz perdeu o controle da Polícia Federal ou está fazendo corpo mole. Ou seja, ele quer que o Sérgio Moro defenda o filho dele, o Flávio Bolsonaro. Mas o que Bolsonaro não sabe é que Sérgio Moro só é permissível com o Caixa 2. Por isso que nós chamamos ele aqui no canal de defensor do Caixa 2. Quando é para outros crimes, aparentemente, por enquanto, Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2, ainda é um pouco mais rígido. Mas o que Bolsonaro queria que o Sérgio Moro fizesse? Queria que Moro, o defensor do Caixa 2, acobertasse os problemas de corrupção, a formação de quadrilha do Flávio Bolsonaro no gabinete dele? Não, né? Se fosse Caixa 2, talvez Moro acobertasse. Mas não é. Já que não é Caixa 2, Moro não fez nada. Como é inevitável nesses casos, vamos continuar aqui. A Polícia Federal costuma ter informações sobre esse tipo de operação e o presidente não tem visto em Moro uma atitude mais firme sobre os policiais e delegados a ele, subordinados. Então, o Bolsonaro queria usar Moro, o defensor do Caixa 2, para acobertar o caso do Flávio Bolsonaro. Que coisa mais feia, né, presidente? Querendo usar o seu ministro da Justiça para acobertar os problemas, os casos de corrupção envolvendo o seu filho, envolvendo a sua família. Então, olha só que coisa mais interessante. Só que Bolsonaro precisa tomar muito, mas muito cuidado com isso. Porque se ele pode entrar em rota de colisão com o Wilson Witzel, que não é ninguém na fila do pão para conseguir ser candidato à presidência. Ele tem que tomar muito, mas muito cuidado com o Sérgio Moro. Porque Sérgio Moro é hoje o principal adversário político de Bolsonaro. Moro é o único candidato que tem reais chances de tirar Bolsonaro do segundo turno. Sérgio Moro tem chances de tirar Bolsonaro do segundo turno. As últimas pesquisas mostram isso. Por exemplo, a pesquisa da Veja mostra que Bolsonaro e Sérgio Moro têm um empate técnico no segundo turno das eleições. E a pesquisa de aprovação do Datafolha mostra que Sérgio Moro tem uma aprovação maior do que a de Bolsonaro. Moro tem hoje 53% de aprovação positiva. Aprovação não tem como ser negativa, mas tem 53% de bom ou ótimo. Bolsonaro tem apenas 30%. É uma diferença muito grande, então é melhor Bolsonaro tomar muito cuidado com o Sérgio Moro. porque há um flerte do Podemos, do Álvaro Dias, com o Sérgio Moro. O Podemos é um partido lava-jatista. É um partido que apoia demais a Lava Jato. Durante todo o período eleitoral, o Álvaro Dias falava que iria trazer Sérgio Moro para ser o seu ministro da Justiça. Claro que ele perdeu, obviamente, iria perder. Mas quem trouxe Moro para ser o ministro da Justiça foi Bolsonaro. E agora o defensor do Caixa 2, que obviamente pode ter algumas pretensões políticas para 2022. Algumas pessoas dizem que Bolsonaro chama o Moro, o defensor do Caixa 2, para ser o seu vice-presidente, compondo uma chapa. Mas outras pessoas dizem que o defensor do Caixa 2 pode, na verdade, se querer ser presidente e sair como candidato à presidência em 2022. Então é muito necessário que o Bolsonaro tenha um pouco de cuidado e não melindre Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2. Porque, caso contrário, ele pode ter um adversário político muito poderoso e o único, no meu ponto de vista, que tem chance de tirar Bolsonaro do segundo turno. Porque ambos disputam uma parcela muito parecida do eleitorado. Então, muito interessante isso, né? Bolsonaro queria que o Moro, o defensor do Caixa 2, acobertasse ou fosse um pouco mais brando. Pedisse para que a Polícia Federal fosse um pouco mais brando, branda contra o Flávio Bolsonaro. Mas que coisa, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Se você acha que é compatível essa desconfiança, se você acha que Bolsonaro deveria, de fato, ficar desconfiado de Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2, ou se isso é só mais uma das inúmeras paranoias de Bolsonaro. Mas a verdade é o seguinte, Bolsonaro acusou o golpe com relação a essas investigações envolvendo o filho dele, o Flávio Bolsonaro. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, o seu dislike e também me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial.